E no vídeo de hoje a gente veio diretamente aqui no Biopark, andar de tirolesa Na outra fase, peste, peste E que eu vou levar logo comigo a mãe, ó, agora quem que vai comigo na tirolesa Vai ter que ir na tirolesa comigo sim, hein? Nossa, tu não vai, né não, Jean, Fini? Hoje não vai, tu vai também Nós vai na tirolesa, tirolesa porque não sabe aquele negócio que se pendura lá e sim E vem descendo assim, ó, igual um balanço lá até lá embaixo Ui, ui Não cabe de aço, né, cunhado? É isso. Vai o bonitão também aqui e vai também. Não vai, cunhado. Não sei, bicho. Vai ter que ir, bicho. Vai todo mundo. Quando chegar lá dentro, eu mostro pra vocês. Mano, olha essa paisagem, velho. Que lindo demais, mano. Olha só. Que lindo, cara! Então, mano, já comprou um negócio aqui pra tirolesa, né? Olha quem vai, ó. Vai ter que ir. Ficou 25 cada uma, eu comprei 5 pra todo mundo ir, né? A mãe jurando que isso aqui era água. Olha aí como é que tá essa água. Não gosto de cama de ruas sujas. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é tipo pra escalar, ó. Tem aquele negocinho de escalar lá em cima, aí vai empidurado. E aqui é top, ó, mano. Mata fechada. É isso. Família dos índios dentro dos matos. É isso. É a trilha, né? Ali é a trilha. Outro negocinho também, só que aí tem que pagar pra ir ali em cima. Todos os brinquedinhos aqui tem que pagar pra esse negócio aí. Tu paga pra viver um monte de animal top, né, cunhado? E olha o que tu vê. Um urubu, bem pleno ali, olha. Bem pleno ali, urubu, olha. Opa! Olha a girafa, né? Ué. Girafa, olha aí, imagina. Uma girafa. Meu Deus do céu, que é girafa. Tá diferente essa girafa, hein? Deus, menino. Isso que é uma girafa, viu? Olha o tanto, mano. Você quer tracajal? Olha o tamanho desse, mano, esse tracajalzão aí. Cadê? Olha com a cabecinha pra cima. Olha lá, a girafinha lá. A girafinha não é girafa, meu Deus. Você quer... Como é o nome disso? Você parece bombo? Como é o nome disso? Não é girafa. Como é o nome disso? Não, como é? Tá, tá, tá. Tracajá, mano. Tracajá. Socorro, a filha da universitada. Ensina teu tio, como é ele, seu nome? Falei, tracajá, qual é o nome? Tracajá. Tá, agora sim. É tartaruga, não é girafa, não, o índio. É assim lá, seu terreno, né? É assim que é. O nosso terreno é assim, né? Ponto, mano. Aquelas fotos que eu mostrei pra vocês no vídeo, que a mãe tinha um terreno, é mais ou menos assim, ó, o terreno que ela tem lá. Todo bonitinho, todo arrumadinho. Tem várias plantações lá, né, mãe? Nossa, eu não tenho aqui essa estriga de cimento mesmo, mãe. Isso. E da próxima vez que a gente vier passar um tempo aqui, a gente vai lá visitar o terreno da mãe, né, mãe? Vamos lá visitar, fazer vários videozão lá, mostrar pra vocês, né, Dianfim? E aí, tem que ir lá, né? Tem que ir lá no terreno da sogra, né? É. Ai, ai, mãe. Ai, que medo. Essa vai ser a minha melhor figarice. Meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E essa daqui é a tirolesa, mano. E olha a cara de coragem da Eliane. Tu vai ter que ir. Já comprei o ingresso, ó. Tá aqui. Ih, cunhado, tu vai ter coragem? A cara dele, meu Deus. Oh, my God. E aí, Jim? O que é que tu achou? Eu vou embora. Não, não vai embora, não. Oxi. Ah, regola. Vai na frente? Então pronto. Cunhado vai ser o primeiro. Isso que ele quer ir primeiro não é coragem. Não, sem pulso. Se tu deixar a merda no caminho, mano. Sem pulso pra não ter... E é isso, mano. Tem que colocar a touca de padaria. Tem que colocar a touca de padaria. Pronto. Vai todo mundo já vai só no ponto de se jogar lá de cima. Gente, pode mais palavras. Eu tô fênica, só tô fênica. É a touquinha de padaria. É isso, mano. Olha só. Esse daqui é onde vai engatar lá que ela vai descer pra sempre lá de cima. E vrão, mano. Até lá do outro lado. A mãe não sabe se dá coragem, não sabe se ir, não sabe se ficar com medo. Meu Deus do céu. Tá travando aí, né, cunhada? Mãe, a senhora assim, tá parecendo com aquela tia da padaria. E agora é minha vez, mano. Se preparar pra descer também. Meu look ficou assim, ó. Ó o look dele. O look meu. O look da garça. A gente briga tá ali, ó. Da sogrinha tá ali. Dá barulhinha, olha. Eliane tá segurando o Eliseu. E o Júnior tá aqui já preparado. O primeiro é esse, ó. É o cunhado. É o corajoso. Vai lá subir. E é isso, mano. E é a coragem? O que que tem os mocegos? Olha esses moceguinhos aí. Tem até os mocegos aí que já estão até acostumados a descer isso aí todo dia. Mãe, se liga na distância, velho. Vai descer essa corda todinha até lá naquele negocinho azul. Lá no infinito, né? Vocês estão vendo lá, ó. E aí, cunhado? Tá pronto? Não. Olha a altura, velho. Diz. Vai lá, corajoso. Tá o primeiro. Suba no banquinho, prepara o coração. Você mantém as duas mãos. Você pode soltar as mãos e abrir os dois braços para as laterais. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Olha quem tá aqui já. Opa! Ele já chegou aqui. Eitaí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Eitaí, tá lá vai ele. Toma, tijarão. E olha quem tá vendo lá, a senhorita Jennifer. Subiu, a corajosa. Essa é a mais corajosa de todas. É agora. E essa carinha de medo aí, hein? Tô choque já. Minifobia? Minifobia atacou. Mininho, o coração não é no ombro, não é? Não é, hein? Levantou e ela... Ih, o que é que vai levar ela? Agora é só ver. Agora eu tenho que filmar tudo. Eita, bateu frio, bateu frio na barriga da mãe. Não bate nada. Olha lá, mano, pra vocês não viram ainda agora, três moceguinhas aí, só de camarote, vendo todo mundo. Eita, né? Desce pessoal desses teus jantos, vão ter muita coisa a apreciar, não é? Vamos ver a mãe montando o cavalo, quase caindo. Agora só vai aqui. É agora, é agora, é agora, é agora. Só pra vocês verem, mano, a minha irmã tá se arrumando lá embaixo, a corajosa. Não queria vir, mas vai ter que vir, que eu já comprei o ingresso, né? Tá lá se arrumando já. Como é que tá a coragem aí? A cara dela de corajosa. Mas é isso, ela vai também. Como é que tá a coragem? Cadê a coragem? A coragem foi embora, já desceu. Só tá lá na frente a coragem, só tá o corpo dela aqui parada. Acho que eu não vou conseguir, não. Vai, a mãe conseguiu, tu vai conseguir. Misericórdia. Dereck, meu Deus. É agora. E agora é a hora da verdade. Olha a cara dela. E agora que foi todo mundo, sobrou a minha vez, né, mano? Vamos lá. Já soltei agora a minha vez e a Jane tá lá embaixo filmando. E eu vou filmar daqui de cima pra vocês ver como que é a sensação de ir aqui no... Como era o nome disso mesmo, que eu esqueci? No tirolesa. Pode ir? Eita, e lá vai eu. Cara, é muito mal, tá bem, olha aí, gente, mano. Tá ligando, tá girando. Tá girando. Olha aqui, velho, olha aqui o meu atalho. Ih, caralho, caralho, tá bagulho. Olha aí, gente, velho. Ih, bagatina. A minha arma tá no papo de cabo. Olha aí, mas o papo, velho. Olha aqui, vai aqui, ó. Uh! Vai, corajoso. Olha o que eu tava esperando aqui, a corajosa. Caraca, foi muito massa, velho. Eu falei, cadê? Como é que eu vi essa aí? Eu vi o amigo que pegou ali. Já tá desesperado, né? Já é, mano? Porque o cara pesado ali, a velocidade aumenta. É, vai só aumentando a velocidade. Tem rapidinho. Bota aí, dá uma vitamina ali, alguma coisa. É, pra tirar, pra voltar o espírito com o corpo, né, cunhado? É, porque ele tá querendo beber alguma coisa, um cabante. Partiu o trilho agora, pra ir, é? Já tô até perdido. A trilha aqui. É, nadando, nadando aí no braço. Mano, que incrível, velho, a tirolesa. Primeira vez e tipo, nossa. Ó a minha irmã aqui, ó. Depois dessa, eu não morro mais do coração. É, tá com o coração intacto, tá firme e forte aí, né, cunhado? Eu descobri uma outra coisa. O quê? Tem que emagrecer, porque o gordo acelera a velocidade. Eu tava desesperado, como é que eu freio esse negócio aqui? A Jane quase não saiu do lugar, né? A Jane pegou a pena. Muito bom! A Eliane caiu? Aonde ela caiu? Caiu de salto. Tinha que ser, né? A família. Tá no sangue, o desastre. Nós tropeça, nós cai, mas nós levanta. Tu viu isso, Eliane? Nossa, mano, o galho quase que deu na minha cara. Chegou, desviei, igual o flash. Mas ainda beliscou aqui, ó. É, não pode ver uma flor que já quer. Entra logo dentro. Entra logo dentro. Ah, não, velho. E é isso, né, mano? Se não for eu, tava vindo com eles de boa, bagunçando. Levei uma lapada do cipó aqui, ó. Né? Cipó, já me deu uma lapada aqui. Vral, no meio da cara. Pera aí, ó. Ai, coração, a alma ainda nem voltou pro corpo, né? Vamos buscar a tua alma, a tua alma, sabe onde tá? Tá lá engatada no ferro, descendo até agora. Pera aí, machu. É sério. Volta pro corpo dela logo. Como é o negócio? Ele vai carregar o moleque, ele tá cansado, pai. Que irmão que ele viu. Oxi. Meu Deus, corre, corre, corre. Corre, incorporou. Corre. Eu te abro. E a gente foi a primeira vez e tamo indo a segunda vez de replay, né, mano? E vamos de round 2, mano. Só que agora eu vou filmar a minha expressão, que da outra vez vocês viram toda a paisagem da frente e deu descendo até lá embaixo. Agora vamos ver a expressão. Caraca, que doido, velho. Vou tentar não mexer muito agora. É muito massa, velho. Olha isso. Até batando na mão, olha. Caraca, é muito doido isso, mano. Ai, que bom que foi demais. Ai, que bom, mano. Que definido, velho. Muito bem. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Finichei. Round 2 concluído. Round 2 com sucesso, mano. Olha isso, velho. Tô suando. Tô suando. Olha a minha situação, tô suando demais. Pingando, velho. Mano, muito, muito massa, muito massa. É vivência, né? Vivência, né, mano? O próximo desafio vai ser pular de bungee jump. Pular do avião. A gente tem que viver mesmo. Hein, gente? Vamos pular. A vida é só uma. Depois que nós morre, já era. A vida foi feita pra viver. Comida foi feita pra comer. A boca foi feita pra comer. Quando eu morrer, coloca lá. Andou de tiroresa. Tigo meu nome? Tiroresa. Tiroresa. Já é um sinal bom. Tiroresa é da onde, meu Deus? E o próximo aventura vai ser pular de bungee jump do avião lá de cima. Você garante? Ok. É quem é que pulou do avião? Ai, esse eu também tenho coragem. Esse eu também tenho coragem. E é isso. Olha ali, um índio. Um índio ali. Nunca vi um índio. Meu Deus. Meu Deus, Derek. Saiu correndo, índio. O quê? E agora, mano? Aqui, da outra vez que eu fui no zoológico lá de Brasília, as onças estavam dormindo. Aqui as onças ficam na jaula, assim, e fica mais perto pra gente ver. Eu vou mostrar mais onças aqui, bem de pertinho, pra vocês verem. Tem que ver se não tem, né? Não, o rapaz falou que tem. Ele falou que fica perto da sorveteria. Então é isso. Vamos lá procurar essas onças e alguns animais pra mostrar pra vocês. E agora, pra revigorar as forças e fazer a alma voltar pro corpo, né? Comer um pouquinho, né? Né, mãe? Depois dessa aventura aí, meu cunhado ali já comeu, já tá terminando. Olha o buchinho dele lá, olha. É isso. Vamos comer agora. Alguns momentos depois. E, mano, quando eu fui lá no zoológico de Brasília, a gente não conseguiu ver a onça de perto. Aqui tem onça também. Então a gente vai mostrar a onça bem de pertinho pra vocês. Vamos procurar aqui onde é que ela tá. Né, cunhado? Isso aí, o buchinho. A onça que é a irmã da minha irmã. Do tigre, do tigre brabo. Vamos atrás da onça. Mano, olha a onça lá, mano. Falei pra vocês? Olha a bichona aí de perto, mano. Olha a onça de que, André? Eita, bagaceira, mano. Olha essa onça aí. A brava aí, mano. Essa aqui é a onça, velho. É, menina. Já correu. Foi se esconder. Deu só um desfile e foi embora. Se é um desfile, tem que pagar as 40 reais pra ver mais desfiles. Tá doido pra pegar o mocinho de alguém. Caraca, muito bonitona, né, mano? Parece um bichano. Um bichano que come gente. Eu falei que ela tá com sede. Ela tá com sede de quê, cunhado? Tô tocando ela aqui em cima, né? Não, é uma fudida. Sai daqui, seu demônio, morre. Morre, cara. Socorro! Já era. Tá um filhote ainda, né? Dizendo ao meu cunhado, um arqueólogo formado aí há 10 anos, arqueologia, que ela tá há 10... Quantos anos? Fala aí, mano. Você tem medo de falar. Eu vou pelo tamanho do baguinho dela. É pelo baguinho? É assim que se descobre a idade de uma onça. Pelo baguinho. Tu sabia dessa, Eliane? Ele é formado há 10 anos de arqueologia. Só que ele é arqueólogo de ouvir, de animação. Ah, não, velho. Aí é pra chorar de rir. E é isso, mano. É aqui perto da onça que a gente vai finalizar o vídeo. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já deixa o like. Compartilhe pra sempre. Deixa o like. Né, mãe? Mãe, manda um salve pra eles. Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, até o prazer. Mano, tchau, tchau, Eliane. Tchau, tchau, do tigre. Dá uma rugida aí. Agora eu só partiu o que é engraçado dela. Dá um salve aí, cunhada. Um salve. E é isso, tamo junto.